Parou! Senhoras e senhores, sabe o que é isso? Diferencial traseiro roncando tanto que dá gastura você andar nesta caminhonete. A pergunta de um milhão de dólares. Tamanho de pneu influencia no diferencial? 265, 55, 17. 265, 55. 255, 55, 17. Neste canal eu já ensinei vocês a usarem pneus de tamanhos, marca, modelo, tudo igual em caminhonete 4x4. Nesta aqui é 4x2, mas ainda assim tem diferencial. Ainda mais que esta aqui tinha óleo na água também. Então um alinhamento de fatores estragou esse diferencial traseiro. A gente vai ter que abrir para ver a real dimensão dos danos. Mas pelo esse ronco e pelo tanto que essa caminhonete está vibrando, eu acredito que esse diferencial aqui não tem mais conserto. Mas vamos confirmar tudo isso após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da águia automecânica 4x4 do Sinopto Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classeado. Vamos direto ao ponto que esse caminhonete tem que sair. Vocês viram aí o diferencial estourado com algum problema. Como eu falei para vocês, dentre os fatores que estão contribuindo para isso com certeza o tamanho do pneu, mas não foi só isso. Eu fiz um shots, senhoras e senhores, eu fiz um shots e eu falei bem assim. Dentre outras coisas, o tamanho do pneu influencia num barulho como esse. Dentre outras coisas, digo isso, dentre outras coisas, não foi só o tamanho do pneu, mas foi também o tamanho, a falta de óleo de manutenção. Estava cheio de água, cheio de água. Quem acompanha esse canal sabe exatamente que eu já falei aqui algumas vezes que eu nunca mexi com o câmbio diferencial que não tivesse água dentro, que não tivesse o óleo prejudicado. Nunca mexemos em câmbio manual diferencial, nunca que o óleo estivesse bom, nunca. Sempre está ruim com água, velho, passado, enfim. Algum tipo de problema no óleo. Aqui, teoricamente, foi uma junção desses dois problemas. Óleo contaminado, pneu, tamanho diferente. E mais, pessoal, eu botei o shots dele, nesse vídeo, e o pessoal ficou falando que o pneu não mudou o tamanho, mudou a largura. Gente, tem gente imbecil do mundo demais, né? Porque foi um shots que bombou, esse shots de caminhonete bombou, bombou mesmo. Faz o seguinte, assista esses shots aí, eu já continuo falando aqui. Vai lá, assiste os shots aí. Pneu 255, 65, 17. Pneu 265, 65, 17. Um do lado, outro do outro, dessa S10 aqui. Será que andar com pneus de tamanho diferente estraga o diferencial? Engata! Vai! Vai, gente! Ae! Dentre outros fatores, pneus de tamanho diferente estragaram o diferencial de trazer dessa S10 aqui. Carro 4x4, você tem que usar pneus iguais. Muito bem! Senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui essa caminhonete? Ela tem pneu. Vamos lá mostrar os pneus. O pessoal não entende medida de pneu. Eles pensam que a segunda medida é padrão. Não! A segunda medida de um pneu é porcentagem da banda de rodagem. Vamos lá, então, entender isso aqui. Já falei isso em outros vídeos, mas vamos repetir. Vamos lá! Esse pneu aqui, este, 265, 65. Então, ele é de 265 milímetros e este aqui é 65% de 265 milímetros. Portanto, o perfil do pneu é 65% da banda de rodagem. Segue! O pneu do outro lado, o pneu deste outro lado, ele é 255, 65. Então, este pneu é mais estreito. Este 65, embora seja a mesma medida, mas ele se refere a 65% da banda de rodagem. Portanto, este pneu é mais baixo. Ele é mais baixo, sim. Então, ele tem problema de altura. E, para comprometer a suspensão, para comprometer a transmissão, é problema de altura. No shot dela, eu cometi um ato falho, que eu falei que era 4x4. Mas, essa caminhonete, ele é 4x2. Mas, de qualquer maneira, vale o registro. Pode terminar aí, meus filhos. Vale o registro. Vale o registro. Essa caminhonete não poderia, não pode caminhonete andar com pneu diferente. Aqui, está o 265, 65. Deve ser o que ela está usando. E aqui, também, 265, 65. Então, temos o 255 ali. Como ele é mais fino, ele também é mais baixo. Porque, a segunda medida, se refere a 65% da banda de rodagem. Portanto, ele é mais fino das vagas. Um diferencial deste aqui. Ah, mas o diferencial compensa. Compensa a diferença. Compensa, será mesmo? Estou mostrando aqui. Aí, essa caminhonete tem, além do vazamento, tinha óleo com muita água. Colocou num posto, piorou. Estava com muito barulho. Colocou óleo novo, piorou. Aí, eu falei para o dono do carro. Não tem como o senhor achar que foi uma troca de óleo que estragou seu diferencial. Ela revelou o estado real que foi seu diferencial. Aí, o que acontece? A gente fez a única coisa possível aqui. Condenamos o ex-traseiro. Não é tão ex-traseiro, sim. O ex-traseiro é um pouco cruel, mas tem que ser. Por quê? Porque tem pó de ferro em tudo. Volta de eixo desgastada, coroa, pião, retentores, rolamentos. Carro de satélite está tudo desgastado, gente. O pó de ferro que passou por ali acabou com tudo. Entendeu? Vem mais um pouquinho, Chino. O pó de ferro que passou por ali acabou com tudo. Então, não tem como você fazer uma avaliação. A gente pediu. Posso desmontar, então, para a gente ver a real dimensão? Mas eu tinha certeza que ia confirmar a nossa previsão. Ele resolveu não fazer o serviço. Por isso a gente está montando o carro aqui. Mas eu queria registrar para vocês. Ó, vazamento. Vai lá me se engatem. Vamos ver novamente o barulho aqui. Quer dizer, vazamento no pião, certo? Mas esse vazamento aqui, senhoras e senhores, eu acho que foi... Ele foi ocasionado pela entrada de água. Claro que a gente ia... Se fizer serviço, a gente ia... Mexer nesse suspiro do motor, certo? Ia mexer nessa parte de... Essa troca de óleo que foi feito aqui. Foi feito imposto, não conosco. Não pegou? A caminete faltou a bateria. Vamos ter que baixar ela aqui para dar partida. Muito bem. Vamos aproveitar aqui. Vamos explicando para vocês o contexto da situação. E vou mostrar novamente o barulho para vocês ali. Então, senhoras e senhores, o que aconteceu aqui? Foi justamente isso. Com uma... Uma... Como é que é? Um alinhamento de fatores... Combinou com o diferencial estourado. No vídeo, eu ainda falo... Dentre outros fatores. E uma pessoa só. Só o Jó. Que falou... Gente, ele falou dentre outros fatores. Só o Jó. Ainda falei... Até que enfim... Alguém traga um Oscar para este homem. Olha, fiz até o outro. Vou até colocar o meme do Obama aí. Porque... Senhoras e senhores... É impressionante. Você... As pessoas querem que não venha aquele shot que eu coloquei de um minuto. Embora eu tenha errado falando que era 4x4 camionete. Embora eu tenha errado. Verdade. Assumeu eu. Mas elas querem informações... Que você só teria no vídeo completo dela. Não... Não vai ter. Mas... Eu quero reforçar aqui a necessidade... Real. Use pneu em veículos 4x4. Em camionete em geral. 4x2 ainda aceita... Os pneus... No mesmo eixo... Vamos lá. No mesmo eixo... Os pneus tem que ser iguais. Não há... Nenhum tipo de... 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 Tem que ser do mesmo tamanho. Agora se for lá na frente poderia ser um pouco menor. Poderia. Mas do mesmo eixo... Tem que ser do mesmo tamanho. Agora um veículo 4x4... Tem que ser igual. O mesmo tamanho... A mesma marca... O mesmo derrapante... E o mesmo calibre de borracha. Até se você colocar um pneu novo numa roda... E um que já está desgastado na outra... Você vai ter problema de transmissão. Isso é a natureza de um carro 4x4. Muitas vezes as pessoas ligam assim... Então... Eu ligo 4x4... Fica duro... O carro fica duro... Talvez seja desgaste irregular de pneu... Uma medida... Até pneu recapado no eixo traseiro... Ou na frente... Vai dar problema. Então... Veículo 4x4... Você tem... Que usar pneu... Da mesma bitola... Da mesma medida... Sempre... Não há exceção... Não há... Vamos aqui... Novamente escutar o barulho que está esse aqui... Vai lá... Engato a quinta aí... Manda... Vai... 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 Pode... Pode baixar ela aí... Pode baixar... Filha aí seus senhores... Ouviram o problema? Tem mais um câmbio ali de fritão manual sendo mexido... Não troca o óleo... Tem outro diferencial... A gente já mexeu aqui... Todos... Todos... Todos os diferenciais... Câmbio manual e câmbio automático... Eu vi que o problema... Não tinha troca de óleo na quilometragem correta de 50 mil quilômetros... Eu nunca vi um diferencial... Câmbio manual com troca de óleo a cada 50 mil dá problema... Eu nunca vi... Eu... Nunca vi... Toda vez... Vou repetir isso nesse vídeo... Vou repetir... Toda vez que eu vi esses componentes com problema... Tinha... Diferencial... Como problema... Entendeu seus senhores? Então tá aqui ó... Essa S10... Flex também... Ela é flex... 4x2... Teve problema de diferencial... A velha entrada de água... Diferencial da S10... Entrou água... Estragou... Teve mais o agravante do pneu de diferente... Com certeza... Forçou... Certo? Foi esse alinhamento de fatores... E isso ocasionou essa quebra de diferencial aí... O cliente está devidamente... O cliente está devidamente avisado... Que está na iminência de quebrar diferencial... Ele pode travar... Ele pode quebrar... Ele pode acontecer qualquer coisa com esse diferencial... Senhoras e senhores... É imprevisível... Ali não tem mais cimentação... Enrolamento... Não tem mais cimentação... Nas engrenagens... Nos dentes das engrenagens... Está um perigo... Ele cai... Ainda bem que esse óleo foi colocado num posto... Não foi com a gente... A única coisa que a gente fez nesse veículo... Foi levantar... Tirar um pneu... E fazer a avaliação... E passar pra ele a situação do seu veículo... Nada mais... Ele quer levar o carro assim... É um direito dele... Obviamente... E vai levar o veículo dessa maneira... Certo, senhores... Então fica essa dica aí... Repetindo a dica de hoje... Do VDA 4x4... Pneu... Tem que ser... Do mesmo a marca... Mesma qualidade... Mesma aplicação... Mesmo derrapante... Mesmas medidas... Mesmo usar... Mesmo tudo... Não... Veículo 4x4... Não admite diferença nos pneus... Não admite... É tanto a BMW... Que ela é... Tração integral... E o pneu de traseira mais largo... Isso é projeto particular... Via de regra... Via de regra... Camionete a diesel... Eu desconheço... Qualquer camionete a diesel... 4x4... Que é o foco da nossa oficina... Que tenha... Pneus diferentes... Original de fábrica... Não existe... Tirando raras exceções... De veículos esportivos... Esportivos lá... Que você não usa para o mato... Para desatolar... Para subir em coqueiro... Veículos esportivos lá... A grande maioria... Dos problemas... Dos pneus... São... De tamanhos iguais... Beleza senhores... Então... Após o short ex... Que bombou... Tem um monte de... Especialista de teclado... Teve um que falou que o pneu não muda... É impressionante... A pessoa não sabe o que está falando... E são essas pessoas que dão palpito na internet... E tem gente que aquisita nessas pessoas... Se você quer ir nesse canal... Por causa desse vídeo... Saiba... O lombo é seu... Se você acreditar... Em especialista de internet... Quem vai pagar o preço é você... O lombo é seu... Se você botar... Ah não... Pode ir por qualquer pneu aí... Que vai quebrar o seu diferencial... E o lombo é seu... Tem um vídeo nesse canal aqui... Antigo também já... Falando sobre isso... Esse vídeo aqui ó... Um F250... Quebra a caixa de transferência... Para um pneu diferente... Olha esse vídeo aí... Olha esse vídeo aí... Acho que vou até baixar esse vídeo... Vou colocar ele agora... Assiste esse vídeo agora... Eu vou colocar ele agora... Não... Assiste agora... Assiste... Senhoras e senhores... Bom dia... Aqui quem fala é o neto... Da Águia Assistência Técnica de Sinop... Do canal Bastidores da Mecânica... E hoje vamos falar sobre uma dica... De utilização... Do 4x4 da sua caminhonete... É uma dica até meio básica... Mas que a gente pode deixar... Passar despercebido... Lembra daquela... Nossa F250... Que fez uma revitalização... Pois então... O serviço que trouxe ela aqui... Inicialmente... Foi um problema na caixa de... Transferência... No 4x4 da caminhonete... Ele não estava acionando o 4x4... De maneira eficiente... E tinha um barulho... De alguma coisa solta... Dentro da caixa... E o cliente trouxe... Trouxe o veículo... Deixou aqui conosco... Para a gente fazer uma revisão... Após a remoção da caixa... Para desmontagem... Para fazer uma avaliação... Certo que uma trava da caixa... Estava quebrada... Foi impedida a trava... Só que... Quando a gente tirou a caixa fora... Descobrimos que o eixo... Entalhado do câmbio... Também estava gasto... Vamos lá ver o eixo do câmbio... E em seguida... Eu falo qual que era... E qual é a dica... Da utilização do 4x4... Aqui ó... Esse aqui ó... É o eixo entalhado do câmbio... Ele está enferjado assim... Devido ter ficado em cima da caminhonete... Que a gente trocou a peça... Eles estão em cima do câmbio... Do carro do cliente né... A peça velha... Se o cliente pede... A gente já deixa tudo... A disposição para ele levar... Quando é trocado... Esse entalhado aqui ó... Ele é todo dessa... Essa espessura aqui... E aqui ó... Olha como está deteriorado... Nesse... Na ponta... Para que tem uma lheira aqui... Deixa eu dar um zoom aqui... Deixa eu fazer um foco... Tá vendo a diferença aqui ó... Os dentes quebrados... E desgastados... E desgastados... Como diz na gíria... Está afiado como uma faca... E aqui... A medida correta... Foi necessária a substituição desse eixo... Pelo desgaste... Foi necessária a substituição deste eixo... Ao... Trocar o eixo... Ele descobriu mais... Um detalhe... Que prejudicava a utilização do 4x4... O tamanho do pneu... Um veículo... De tração nas 4 rodas... É necessário que todos os pneus sejam do mesmo tamanho... Quando essa caminhonete chegou até nós... Ela veio com esse pneu aqui... Veja a diferença do tamanho do pneu... Que estava... E o pneu que está agora... Esse pneu que está instalado... É o mesmo tamanho do pneu a dianteira... Na dianteira... Ela tem um pneu BF... O famoso BF... Ele é medida... Aqui ó... Também aqui a medida ali... Está de cabeça para baixo ali... Mas é 265... 70... R16... E o pneu que estava rodando... É um pneu... Cadê a medida dele... Está... Está aqui... A medida dele é 285... 75... 16... Esse 285... Da medida do pneu... Se refere a banda de rodagem... Esse lado aqui... Ou seja... 285 milímetros... O 75... É o perfil do pneu... Esse outro lado aqui... Ele tem o tamanho de 75% da banda de rodagem... E R16... É o aro... É o diâmbulo da roda... Então esse pneu aqui... Era maior... Mais largo... E mais alto... Que o dianteiro... Então para cada uma volta... Que o dianteiro desse... Daquele tamanho... Esse aqui... Daria mais ou menos... Uns... Uns 3 quartos de volta... Então numa atração... É necessário ter um sincronismo completo... Entre a traseira e a dianteira... Se não o diferencial... Ele não... É... Vai dar diferença... No sincronismo dos dentes... Do diferencial... Então na utilização... Do seu 4x4... Perceba... Essa dica... Os pneus... Devem ser... Iguais... Um cliente me perguntou... E se o pneu... Tiver mais careca... Que o outro... A diferença do pneu... Careca... Os milímetros... Ali da borracha... Não vai prejudicar tanto... Mas o ideal... Que estejam sempre... Iguais... Sempre... Parelhos... Entre... Tamanho... E nível de borracha... E quantidade de borracha... Na banda de rodagem... Beleza? Então é isso aí... Qualquer coisa... Qualquer dúvida... É só entrar em contato com a gente... Traga seu carro... Traga sua caminhonete... Fazer uma avaliação conosco aí... Esse vídeo acho que é 4, 5 minutos... Coloquei ele agora... Para enriquecer esse... Este vídeo aqui... Olha desde quando... Esse vídeo... É do começo do canal... Olha desde quando eu falo... Para usar o pneu igual... E tem gente que tem, mano... Eu já ensinei medida de pneu... Nesse canal aqui... Várias vezes... Então... Você agora já sabe... Beleza? Ficou top, né? Ficou bom... Então... Pneu... Tem que ter medida... Igual... Ponto final... Cranbe manual... Diferencial... Óleo de transmissão geral... A quilometragem padrão de troca... É 50 mil quilômetros... A quilometragem padrão de troca... De óleo de transmissão... Câmbio... Diferencial... Diferencial dianteiro... Câmbio automático... 50 mil quilômetros... Via de regra... Beleza? Águia Automecânica 4x4... Respeito por você... Respeito por sua caminhonete... Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... E aquele abraço... Lá! 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 Lá!